O que é um homem que eu admirei? Eu não sei se há um maior legado dele. Eu acho que ele trouxe o conhecimento como área de enorme importância e relevância para aquilo que é o futuro das pessoas, dos países, da civilização. E, portanto, esta aposta no conhecimento e na ciência foi uma coisa que, felizmente, houve muita gente que partilhava com ele, mas ele tinha a capacidade e teve o poder de pôr muitas destas áreas a crescer em Portugal de uma forma consistente. Durante vários períodos em que ele teve responsabilidades políticas, eu tenho uma que me é particularmente cara porque é muito inovadora e foi ele o primeiro que fez isso em Portugal, que foi o Ciência Viva como forma de apostar a médio e longo prazo. Em Portugal era original, fora de Portugal não era e ele conseguiu rodear-se por pessoas que, nos Estados Unidos, em França, na Alemanha, também acreditavam nesta forma de aproximar as gerações e aproximar as pessoas do fascínio que é o conhecimento em si e acreditar na curiosidade, acreditar na imaginação, acreditar na capacidade que o conhecimento tem para nos ajudar a construir-nos a nós próprios e a construir as sociedades em que nós queremos viver. A conferência, eu acho que é uma forma de nós conseguirmos, do Maré Leitor e a Rosalia Vargas, conseguirem trazer para Portugal um grupo de pessoas que foram muito importantes a nível internacional e nacional para que Portugal passasse a estar no mapa dos países em que a ciência e o conhecimento eram valorizados. A declaração que hoje foi assinada é um compromisso de nós todos para continuarmos um trabalho que achámos que foi extremamente importante e que todos nós esperamos que seja reenergizado no processo, é o que eu espero que aconteça. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto